Por que contos de fada? O benefício do autoconhecimento que a gente acaba obtendo ao fazer a análise dos contos de fada, o que existe de universal e particular em nós e nos contos de fada, e a análise dos elementos do conto, esse conto especificamente, a donzela sem mãos. Esse conto, ele é um conto bastante... Essa é a edição que eu acabo lendo, mas esse conto começa justamente dizendo de um pai, um moleiro, aquele que mói os grãos, e que ele estava atordoado. Ele estava muito preocupado com a situação da vida, com o que poderia acontecer com ele, com a filha e com a esposa. E nisso, ele começou a dizer para si mesmo que não ia conseguir...